As decorações de Páscoa estão espalhadas por toda a cidade. Elas são marcadas pelos simpáticos coelhinhos e os ovos coloridos. E não é só dentro dos lares e em vias públicas que as decorações com o tema de época podem ser vistas. O comércio também aposta nos enfeites para atrair o público. Neste supermercado de Pato Branco foi reservado um grande espaço para decoração. É uma decoração que pelo menos traz aquela lembrança de infância, aquela parte lúdica que hoje está tão esquecida, né? E que traz um pouquinho mais de alegria para a infância e que congregue mais valores para a família. Os clientes ficam maravilhados com as decorações. Eles decoraram bem bonito, está bastante luz e bastante decoração de coelho, né? Que é, na verdade, bastante o símbolo da Páscoa é o coelho, o ovo. E eles estão investindo bastante nisso, eu achei bem bonito também.